Olá, meu querido seguidor, seguidor, qualquer, qualquer, não importa. Bom, vamos lá, vamos para mais uma dica. Olha só, nesse vídeo eu preparei para você também um erro que é muito comum quando a gente está aprendendo a falar inglês. Por quê? Porque a gente pensa muito em português, não é? Em português eu posso falar, usar o verbo ter para dizer que existe alguma coisa em algum lugar, tá? Então, em português eu falo assim, tem 20 pessoas lá fora, eu uso o verbo ter. A gente quase não fala existem, né? Existem 20 pessoas lá fora, o brasileiro não fala isso, ok? Então, quando a gente vai falar isso em inglês, é muito comum a gente começar a frase usando o have para falar que tem 20 pessoas lá fora. Então, o errado, né? A gente fala assim, ó, have 20 people outside. Tem 20 pessoas lá de fora, por exemplo, ou out there, lá fora, tá? Mas não é esse o verbo que você vai usar. Então, quando você quiser dizer que tem tantas pessoas em tal lugar, que tem no sentido de existir, o verbo que você vai usar é o there is, there are, ok? Que é o verbo haver em inglês, tá? Então, guarda isso. Então, tem 20 pessoas lá fora, ali fora, é there are 20 people out there, ok? There are. Então, o tem que a gente fala em português, nessa situação é there are. No singular, eu vou usar there is. Então, como é que eu falo tem alguém na porta? Eu não vou falar have someone at the door, porque eu não posso usar o have nesse sentido. O have em inglês é usado só para indicar posse. I have a car, I have two kids, ok? Então, tem alguém na porta, é there is someone or there is somebody at the door. There is, ok? Então, guarde isso. Toda vez que você quiser falar tem alguém, tem 20 pessoas, tem muito barulho aqui, enfim. Esse ter no sentido de existir, não no sentido de possuir, o verbo que você deve usar em inglês é o there is e o there are. Good? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica. É uma dica rápida, mas que faz muita diferença na qualidade do inglês que você vai usar daqui para frente, ok? Eu tenho certeza que isso faz diferença, faz diferença em testes de recrutamento de seleção em empresa, quando você vai fazer uma entrevista em inglês, se você precisar falar isso, né? Usar esse ter no sentido de existir ao invés de usar no sentido de possuir, porque para indicar posse é have mesmo que você vai usar. Agora, para indicar que tem no sentido de existir, tem alguém ali e existe, aí é there is para singular e there are para plural. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe, continue acompanhando o trabalho da Teacher Dani do Inglês na Rota da Fluência nas outras mídias, YouTube, Instagram, Facebook. E se você ainda não me visitou, tá aqui, ó, dá um pulinho lá no site, rotadafluencia.com. Good? Well, that's all for today. See you very soon for another tip. Bye-bye. Tchau, tchau, tchau.